Vocês acham que é Valdemar que faz isso? Então, Deus está aqui. Amém? Tudo, tudo absolutamente vem de Deus. Amém. A saber que Deus estava em Cristo. Amém. Reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transições. E nos confiou a palavra da reconciliação. É isso, não é? A palavra da reconciliação. Esse não imputando, é que se Deus fosse imputar falhas, transgressões, pecados, infrações, mas ninguém de nós teria direito algum a qualquer coisa. É impossível qualquer ser humano receber alguma coisa por mérito, merecimento. Meritocracia não há aí. Tem gente que fala, eu mereço também, também desfile de Deus. Você merece o quê? Você merece o quê? Merece por quê? O que você fez? O que você ofereceu para Deus? O que você deu para Ele que Ele não tenha? Primeiro Coríntios 4 e 7, se eu não me engano. É isso ou é o contrário, filho? Diz assim, ó. Pois quem é que te faz sobressair, ou seja, destacar, crescer? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido? Quer dizer, o que você tem que você não recebeu? Ah, você já nasceu de cueca, foi? Não. Não? Não. De paletó? Não. De vestido? Não. Não. Se destar até o cabelo, vem depois? Não é verdade? Verdade. Tem criança que nasce cabelo, que eu já vi. Mas foi Deus que deu para mim. Amém. Então, eu e você não trouxemos absolutamente nada, nem, nem tinha como fazê-lo. Qualquer coisa, você pode vir dele. E aí, diz assim, ó, o texto. Continua lá, filho. Deus não imputou ao homem. Ou seja, Deus não nos julgou pelas infrações que cometemos. Do contrário, seríamos condenados. a lei nos condena. A lei nos condena. A lei nos condena. O mundo nos condena. Mas lá em Romanos 8, diz assim, agora, por deixar nenhuma condenação há, para os que estão, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nenhuma. Olha só. Aí o sujeito está lá. Você viu o testemunho, o sujeito era bandido, o sujeito era isso, era aquilo, foi para a igreja e quer dar uma de santinha. Ninguém quer dar nada de santinha. É que pecado é pecado, não tem essa de pecado pequeno, pecado grande, não. Pecado não é o inferno, o salário do pecado é o quê? A morte. Apesar que eu tenho que ver o texto, pode ser que esteja assim, o salário do grande pecado é a morte, é isso? Não. Foi o salário do pecado. É a morte. Então pronto. Quando queriam apedrejar a mulher pecadora, Jesus falou, pode jogar, começa pelos que não tem pecado. Foi ou não foi? Foi. Pode jogar a pedra nela, mas joga primeiro o que não tem pecado. Aí eles botaram a viola no saco e saíram. Então não tem essa, não. Tá? Se Deus imputasse culpa, culpabilidade, se Deus fosse nos julgar pelos nossos erros, não teríamos chance alguma. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Amém. Aí é...